Bom dia, boa tarde, boa noite, futuros oficiais de chancelaria. Meu nome é Ronaldo Nagai, professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Pública. Bom, nessa sessão aqui, faremos uma rápida correção das questões da prova desse fim de semana. Eu tenho dúvidas que vocês foram bem na prova, a preparação foi muito boa com os materiais, os professores, as aulas, as questões aí do nosso curso. Muito bem, pessoal, comentários rápidos aí sobre a prova, analisei aqui as questões. Foi uma prova super prática, sem firulas aí, questões bastante objetivas, nenhuma questão contextualizada, são questões bastante conceituais. Muitas, inclusive, extraídas aí da própria letra da lei. Maravilha? Vamos lá, então. Vamos, sem mais delongas, começar aqui, então, a análise das questões. Vamos começar aqui com essa questão 31, então, né? Considere os seguintes fatos administrativos. Então, nós temos aí cinco fatos administrativos. E a questão nos pergunta quais fatos aí nós classificamos como permutativos, tá joia? Então, rapidinho aqui, deixa eu só compartilhar minha tela. Quem tá comigo aí de contabilidade, né? Eu costumo dizer aí que a gente não deve decorar contabilização. A gente precisa entender o conceito contábil. E pra explicar balanço patrimonial, eu sempre mostro aqui, né? O conceito do mosaico e o conceito do esquadro aqui, né? Eu vou desenhar aqui um balanço patrimonial, um quadrado. Tá um pouquinho torto aí, mas faz de conta que é um quadrado, tá? É muito simples, ó. Eu chamo de mosaico porque esse quadrado, esse quadro aqui, ele é dividido em várias áreas, né? Então, vocês viram aí na contabilidade, do lado esquerdo nós temos os ativos, aplicação de recursos, do lado direito passivos e o patrimônio líquido. Se a gente dividir esse quadro ao meio, tudo que acontece do lado direito tem que acontecer do lado esquerdo. Do lado direito nós temos origem de recursos. Do lado esquerdo, aplicação de recursos. Olha só, hein? Investindo um pouquinho mais de tempo nesse conceito, porque se você entender o conceito do mosaico, do balanço patrimonial, do esquadro, essa divisão da área desse pequeno esquadro, você vai matar aqui quase todas essas questões de contabilidade geral que apareceram na prova desse fim de semana. Então, olha só, hein? Essa primeira questão, ela perguntava quais são os fatos permutativos. Então, pessoal, é muito simples, tá? Fato permutativo, são fatos que acontecem quando a gente não tem mutação, não tem alteração na estrutura desse esquadro, desse balanço patrimonial. Ou seja, a gente só tem troca de posições dentro de cada área aqui no mosaico, nos passivos, nos ativos ou no patrimônio. Em outras palavras, não temos crescimento no esquadro do patrimônio. Então, vamos analisar aqui, operação a operação, ó. Primeira operação, aquisição de mercadorias a prazo. Olha só o que está acontecendo. Quando a gente adquira uma mercadoria a prazo, o que está acontecendo aqui, pessoal? A gente aumenta uma conta de estoque e aumenta aqui um passivo, uma conta de fornecedores. Então, a gente tem um aumento nessa parte aqui do quadrado e um aumento equivalente nessa parte do quadradinho, mantendo aqui a igualdade patrimonial. Aumenta um ativo e aumenta um passivo, perfeito? Vamos lá para o segundo aqui. Recebimento de parcela das contas a receber de clientes. Quando a gente tem recebimento de parcela das contas a receber de clientes, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui contas a receber. Esse saldo de contas a receber, ele diminui e como eu recebi, aumenta a caixa. Eu tive somente uma troca de posições aqui dentro do ativo. 3. Constituição de reservas de lucro. O que acontece quando a gente tem constituição de reserva de lucro? É o seguinte, o lucro lá da DRE, depois que o exercício é encerrado, ele é incorporado ao patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido, eu tiro uma parte do lucro e constituo uma conta chamada reserva de lucro. Então, novamente, nós não tivemos aqui variações patrimoniais. O que nós tivemos aqui foi mudança de posição dentro do patrimônio. Agora, se a gente olhar a número 4 e a número 5, ó, depreciação de itens do ativo imobilizado. Então, quando eu tenho a depreciação do item imobilizado, o que eu tenho? Eu tenho uma diminuição do ativo não circulante aqui e uma diminuição aqui do patrimônio líquido. Agora sim, eu tive um fato que impactou aqui o patrimônio, perfeito? Eu já não tenho um fato permutativo, agora eu tenho uma alteração patrimonial aqui. E por fim, né, rendimento de aplicações financeiras. Rendimento de aplicação financeira, eu tenho o que agora? Eu tenho um aumento aqui no ativo e um aumento no patrimônio. Eu reconheço esse rendimento aqui. Então, uma alteração patrimonial. Agora eu tenho uma mutação patrimonial, perfeito? Primeiro, de reconhecimento aí de um ingresso de uma receita. Então, pessoal, a alternativa correta aqui seria 1, 2 e 3. Então, a aquisição de mercadoria a prazo, recebimento de parcela de desconto receber e constituição de reserva de lucro são somente fatos permutativos que, no final do dia, não vão impactar o tamanho do patrimônio líquido. Não vai, então, ter aqui uma mutação patrimonial. Maravilha? Muito bem. Vamos, então, aqui para a próxima questão. Questão 32. Assinale a opção em que todas as fobricas contábeis apresentadas se apresentam alimentos patrimonais classificáveis no ativo, no balanço patrimonial. Dá para a gente resolver também com o mesmo conceito do mosaico, do esquadro ali do balanço patrimonial que eu acabei de desenhar para vocês. Vamos lá, então. Novamente aqui, ó. Então, reserva de lucro. Vamos lá. Desenhar aqui, então, o nosso mosaico, nosso esquadrinho aqui. Ativos de um lado, passivo e patrimônio do outro. Reserva de lucro, pessoal. Reserva de lucro está classificada no ativo, no balanço patrimonial, desse lado esquerdo? Não. Nesse lado esquerdo aqui, nós temos bens e direitos. Isso aqui também é chamado de aplicação de recursos. Reserva de lucro, pessoal, acabamos de ver, está aqui no patrimônio. Então, esse cara não está no ativo, no balanço patrimonial. Adiantamento de clientes. Olha só, por isso que não é para decorar lançamento contábil, é para a gente entender o fato aqui, administrativo e econômico. Adiantamento de clientes. Porque a gente adiantou o dinheiro. Se ele te adiantou o dinheiro, você tem uma obrigação para com clientes. Uma obrigação é classificada no passivo. Então, isso aqui também não é. Imposto a recuperar, sim, é um direito que você tem para com o governo. Então, você tem direito de recuperar um tributo. Títulos públicos e patentes também são ativos, são bens que você possui direitos, perfeito? Muito bem. Adiantamentos a fornecedores. Agora sim, isso aqui é ativo, se você adiantou para um fornecedor, perfeito? O fornecedor tem uma obrigação de te entregar algo, você tem o direito de cobrar esse algo do fornecedor. É exatamente o contrário dos adiantamentos de clientes. Reserva de capital. Reserva de capital, não, é patrimônio líquido. Aplicações financeiras, sim, são bens, direitos. Ações de outras empresas, também, sim. Então, são bens e direitos, estoques são bens também. Tudo ativo, exceto reserva de capital. Então, letra B também não é. Letra A não, letra B não. C, despesas antecipadas. Sim, um seguro que você paga antecipadamente, você constitui um direito dessa despesa paga antecipadamente. É como se fosse um adiantamento ao fornecedor, por exemplo. Então, isso aqui é um ativo. Opa, perdão. Provisões para pagamentos a efetuar. Não, isso aqui é uma obrigação passiva. Depósitos bancários, sim, são bens que você possui. Ações em tesouraria, não, isso aqui é patrimônio líquido. Direitos de uso, sim, são direitos que você possui no ativo. Obras em andamento. Empréstimos a sócios, valores a receber de sócios. Obras em andamento são ativos em construção. Ajustes de avaliação patrimonial, são contas ali no patrimônio líquido. Agora, marcas e material de consumo também são ativos. Tudo certo, exceto ajuste de avaliação patrimonial. Também não é a letra D, não é a letra C. Só não sobrar a letra E. Despesas antecipadas, valores que você pagou antecipadamente, mas o seu fornecedor não te entregou ainda, então é um direito que você constitui ativo. Adiantamento a fornecedores é exatamente a mesma operação. Você adianta um dinheiro aí, um crédito, e o fornecedor precisa te entregar algo, você tem um direito para o fornecedor. Ações de outras empresas, investimento que você fez em outras empresas. Empréstimos a sócios, valor a receber de sócios, valor a receber é um direito. E as aplicações financeiras, que são bens que você possui. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Tratam-se todos aqui de ativo no balanço patrimonial. Maravilha? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Questão 33. Ao reavaliar o risco de crédito da sua carteira de duplicatas a receber, determinada companhia constatou que o valor estimado das perdas relacionadas a créditos de liquidação duvidosa, créditos de liquidação duvidosa, apresentava-se superior ao montante que já tinha sido reconhecido contabilmente pela entidade até então. Nessa situação hipotética, para a adequação das demonstrações contábeis da entidade, a nova estimação de perdas associadas a crédito de liquidação duvidosa deve ser registro adepto do quê? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, então? Rapidinho, tá, pessoal? Deixa eu abrir mais uma... Mais uma telinha aqui para vocês, para a gente desenhar essa situação hipotética, então. Vamos lá. Então, o que acontece, ó? Vamos supor que uma companhia, ela tinha um valor a receber de um cliente. Vamos colocar aqui 10 mil reais, por exemplo. Tá, jóia? Nesses 10 mil, vamos supor que a companhia, ela estimasse aí um calote, uma perda de mil reais. Ok? Como que isso é contabilizado? Vou abrir um razonetinho aqui, ó. Para quem está com saudade do razonete. Lembre-se, então, que nós tínhamos uma conta de ativo circulante, que são valores a receber ou contas a receber de clientes, ou contas de clientes, simplesmente, um valor de 10 mil reais. Então, isso aqui é um direito que eu tenho, um ativo. Só que, ao mesmo tempo, não é verdade eu afirmar que eu tenho um valor total de 10 mil a receber. Essa não é a expectativa que eu tenho. Eu tenho ali uma provisão para perda. Provisão para perda. Dos 10 mil, eu estimo que mil vou tomar calote. Então, veja só esse sinalzinho negativo aqui, ó. Um sinalzinho negativo na conta de ativo circulante está me indicando aqui um saldo credor. É uma continha que está diferente da natureza das contas do ativo. As contas do ativo circulante têm a natureza devedora, aumento a débito. Então, o crédito aqui significa que é um elemento estranho ali. É uma conta retificadora, um sinal virado dentro desse grupo. E realmente é, né, pessoal? Porque dos 10 mil a receber, se eu estimo que mil posso tomar um calote, então, na verdade, o meu valor a receber líquido na contabilidade é de 9 mil. Tá joia? Então, essa situação inicial hipotética que a gente criou aqui. Vamos olhar a questão novamente. Ao reavaliar o risco de crédito, determinada companhia constatou que o valor estimado apresentava-se superior a montante que já tinha sido reconhecida. Então, a gente tinha reconhecido mil, só que a companhia constatou que, na verdade, a expectativa de perda dela não é mil. Vamos supor que seja de 2 mil. Ixi, o que a empresa vai ter que fazer, então? Ela vai ter que suplementar essa expectativa de perda. Ora, se ela vai ter que suplementar, vai ter que transformar em 2 mil a expectativa de perda, ela vai ter que contabilizar mais mil aqui, ó. Vamos chamar isso de lançamento de lançamento 1. Só que, veja só, né, método das partidas dobradas, se eu lanço alguma coisa do lado direito a crédito, eu preciso ter um lançamento correspondente a débito. Então, eu vou ter o quê? Vou ter lá no resultado, na demonstração do resultado do exercício, uma provisão para perdas. Isso é uma despesa do exercício. Natureza devedora. Débito lá no resultado. Tá bem? Muito bem. Vamos mudar aqui, então, continuidade. Vamos já olhar aqui, então, a alternativa O. Então, como é que vai funcionar aqui, né, pessoal? O pessoal pergunta como é que tem que ser registrada essa operação. Então, como nós vimos ali, a débito vai ser uma conta de despesa, então, a provisão para essa perda de crédito, ela vai a débito na DRE, conta devedora, uma despesa, e a crédito numa conta retificadora de duplicatas a receber, ou contas a receber. Muito cuidado. O que confunde aqui nessa questão é com a letra B. E por quê? A letra B fala assim, de uma conta de despesa. Até aqui está correto. Jóia? E a crédito da conta de duplicatas a receber. Muito, muito, muito cuidado. Essa letra B está me dizendo o seguinte, que ao invés de constituir uma conta específica retificadora chamada provisão para perda, a empresa teria que jogar aqui, direto, no valor de contas a receber, o valor que ela espera perder, os R$ 2.000. Esse lançamento não está correto, pessoal. A correta contabilização, a técnica adequada é separar, criar uma conta específica chamada provisão para perdas, diferente dos valores a receber, para mostrar eventos independentes, separar isso em uma conta retificadora e lançar especificamente nessa conta retificadora. A gente não pode aqui, na preguiça, lançar pelos saldos líquidos na conta de valores a receber. Vou estar passando uma informação equivocada para o usuário da informação. Quando eu mostro o valor a receber de R$ 10.000 a débito e provisão para perda, R$ 1.000 mais R$ 1.000 a crédito numa conta retificadora, eu estou passando a seguinte informação, olha, eu tenho R$ 10.000 a receber, mas eu tenho R$ 2.000 que eu posso tomar calote. Essa informação. Se você lançar tudo junto no valor a receber, a informação que está passando para o usuário da informação é, olha, eu tenho R$ 8.000 a receber, o que não é verdade. Tá joia? É uma meia verdade. Então, essa B está incorreta por conta desse lançamento preguiçoso. Tem que construir uma conta retificadora. Tá joia? Então, a letra C, de uma conta de despesa está correta e a crédito numa conta de passivo. Não tem nada a ver. No passivo, nós registramos obrigações, dívidas com terceiros. Perfeito? Eu não tenho uma dívida com terceiro. Eu só tenho uma possível frustração de recebimento. Então, não tem nada a ver com obrigações contraídas pela empresa. Letra D. A conta de duplicadas receber já está errada aqui. Porque se eu estou aumentando a duplicada de receber, eu estou dizendo que eu tenho mais valor a receber. Não é o que está acontecendo. Então, joia? Crédito numa conta de despesa. Não. Inverso. Conta de ajustes de avaliação patrimonial e a crédito de uma conta retificadora de duplicadas receber. Não. Não é ajuste de avaliação patrimonial. Nós estamos promovendo uma reavaliação patrimonial ou uma avaliação patrimonial desse recebível. É simplesmente a constituição de uma provisão para uma possível perda no futuro. Tá bem? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Maravilha. Vamos passar aqui para a próxima, então. Questão número 34. Assinale a opção em que é indicado o componente da demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial cujo montante deve ser reduzido das receitas líquidas para que se obtenha o valor do lucro bruto do período. Olha, essa aqui era super simples, hein, pessoal? Essa a gente não pode perder ponto com essa questão. Quem aí estudou a estrutura da DRE, demonstração de resultado do exercício, já ia matar na hora essa questão. A demonstração do resultado do exercício tem a seguinte estrutura, né? Nós temos lá a receita bruta, da receita bruta, nós temos as deduções da receita bruta, como, por exemplo, impostos sobre vendas, devoluções, etc. O resultado da diminuição das deduções sobre a receita bruta é a receita líquida. Então, da receita líquida, nós tiramos, por exemplo, custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado, por exemplo. E aí, nós temos como resultado o lucro bruto. Esse lucro bruto, eu costumo dizer que é o lucro a nível de produto e serviço. Depois do lucro bruto, nós tiramos as despesas operacionais. o resultado disso é o lucro operacional. Então, ok? Até aqui tem mais coisa aqui, mas até aqui já basta para a gente resolver a questão. Então, vamos lá. Então, o montante deve ser deduzido das receitas líquidas para que se obtenha o valor do lucro bruto. Então, das receitas líquidas, eu deduzo o custo da mercadoria vendida e eu chego no lucro bruto. Alternativa A. Descontos comerciais, abatimentos, não. despesas com as vendas, isso aqui não está a nível de custo, despesas com a venda está a nível operacional, despesas operacionais. Despesas operacionais, como o próprio nome diz, ele é descontado depois do lucro bruto. Impostos incidentes sobre as vendas, está aqui nas deduções da receita bruta. Portanto, a alternativa A, custo da mercadoria vendida. Essa questão é bem tranquila. Vamos lá. Questão 35. Atenção, eu já vi correção por aí na internet dando o gabarito errado nos gabaritos preliminares, mas aqui no nosso curso não, a gente dá o gabarito correto, tá bem? Vamos lá. Então, a questão 35, essa aqui é a literalidade da lei 4.320, tá bem? Então, as notações orçamentárias destinadas à constituição de capital de empresas que não sejam de caráter comercial financeiro devem ser classificadas pelos entes da federação como letra D, investimentos. Vamos lá. Isso aqui está bem tranquilo ali na lei 4.320. Ok, pessoal? Vamos ponto a ponto aqui para a gente não confundir, então, tá? Bom, transferência corrente, a primeira coisa é que já o conceito de transferência corrente não se mistura, não se confunde aqui, né, com despesas de capital, por exemplo, tá bem? O que poderia causar dúvida para nós seria a alternativa C. A C, ela tem aí um detalhezinho que é muito parecido com a D, que é investimento. Inversões financeiras e investimentos. O que que diferencia a inversão financeira dos investimentos, tá? Se a gente for ali, lá no parágrafo quinto, né, pessoal, do artigo 12, lá da lei 4.320, lá nós temos a definição, então, das inversões financeiras. Então, lá diz o seguinte, classificam-se como inversões financeiras as notações destinadas a, por exemplo, constituição ou aumento do capital de entidades que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. Perfeito? E outra questão também que diferencia do investimento é que as inversões financeiras estão relacionadas à aquisição de títulos de capital, por exemplo, de entidades que já estão constituídas, já estão aí em funcionamento. Perfeito? Então, essa é uma diferença entre o investimento. O investimento não visam então aumento de capital de empresas que têm esse objetivo comercial financeiro. tá ok? Então, se a gente voltar aqui na questão das empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro, se não são de caráter comercial ou financeiro, na literalidade da lei 4.320, então, nós estamos falando de investimentos. Se fossem empresas de caráter comercial financeiro, aí estamos falando de inversões financeiras, tá bem? Portanto, questão 35, alternativa D. Olha só que eu já vi aí gabarito por aí, pedindo para marcar a C. Cuidado, letra D, investimentos. Questão 36, aqui também são definições que estão esparsas, que estão ali na lei 4.320 e também na lei de responsabilidade fiscal. Questão 36, os serviços da dívida a pagar decorrente de operações de crédito contraídas pelos entes da federação devem ser contempladas no cálculo, então vamos lá. Vamos aqui começar eliminando os mais óbvios, né pessoal? Letra A, por exemplo, a gente já elimina de caro. Por quê? Porque se nós estamos falando de dívida a pagar, então nós não estamos falando da dívida ativa. O que é a dívida ativa? Ora, eu sou a fazenda pública, e aí você, contribuinte, não me pagou um tributo que era devido. O que eu faço? Com você eu te inscrevo na dívida ativa, uma dívida que o ente público tem o direito de cobrar de você, então não é a dívida a pagar, aqui é uma dívida que eu tenho o direito de cobrar de um contribuinte, de uma contribuinte, por exemplo. Maravilha? Então vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Conceito de dívida fundada. Dívida fundada está no artigo 98 da lei 4.320, e a gente vai encontrar também na lei de responsabilidade fiscal, na lei complementar 101, lá no artigo 29, tá joia? A dívida fundada é aquela que tem existibilidade maior do que 12 meses, contraída principalmente para atender um desequilíbrio orçamentário ou até para financiamento de algumas obras. Então uma dívida superior a 12 meses, não é o caso aqui, não é a alternativa E. A alternativa C também não está correta, a dívida pública mobiliária. Por quê? O que é dívida pública mobiliária? Isso aqui está no artigo 29 também da lei de responsabilidade fiscal. São as dívidas aí constituídas pelo ente da federação relacionadas ao lançamento de títulos públicos, por exemplo. Essa é a dívida mobiliária. Tá bem? Agora a dívida flutuante, a alternativa correta, ela está lá exatamente no artigo 92. No artigo 92 da lei 4.320. Tá ok? E lá no artigo 92 da lei 4.320 fala o seguinte, que a dívida flutuante compreende, eles têm lá quatro incisos, aí um diz o seguinte, os restos a pagar excluído os serviços da dívida. Isso aqui pode confundir um pouquinho, porque ele fala excluído os serviços da dívida, mas não quer dizer que o serviço da dívida não é aqui a dívida flutuante, é que os restos a pagar excluído os serviços da dívida. Tá bem? O inciso 2, os serviços da dívida a pagar, que é exatamente o início do comando da questão, os serviços da dívida a pagar. Inciso 3, os depósitos e o 4, os débitos de tesouraria. Então, por esse motivo, a alternativa B na literalidade da lei 4.320 da questão 36. Perfeito? Vamos seguir aqui. Questão 37, isso aqui, eu lembro de ter gravado aí em uma resolução de exercício, tá bom? É clássico, sempre cai no concurso que tem a administração financeira e orçamentária, contabilidade pública, os estágios da receita e despesa pública. Estágio, então, da receita pública, os estágios da receita pública. Quem assistiu a nossa aula, aí é só lembrar do foguinho, o nosso pelar e os estágios da despesa pública, o Michael Phelps, o nosso Phelps. Muito bem. Então, quais são os estágios da receita pública? Previsão, lançamento, lançamento lá do tributo, por exemplo, lançamento, promulgação, auto-lançamento, arrecadação e o recolhimento. Muito, muita, muita atenção. Algumas pessoas marcaram recolhimento. Não. Vamos lá, então. Quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo, que é devido a uma instituição financeira autorizada, um banco público, por exemplo, a gente da federação, cumpre essa etapa da receita orçamentária denominada o quê? Então, vamos lá. Previsão é a previsão de arrecadação do tributo. Lançamento, quando você constrói lá o crédito tributário, lança, por exemplo, eu emite o carnezinho lá do IPTU, estou lançando o tributo. A arrecadação é quando o contribuinte vai lá e paga na rede bancária esse tributo devido. E aí, o recolhimento é quando ou então, depois, esse dinheiro é recolhido e colocado nos cofres, no tesouro. Então, perceba que até o dinheiro chegar no cofre público tem essa primeira etapa que é o contribuinte pagando na rede financeira. Essa é a arrecadação. O recolhimento acontece depois, é o último estágio aqui da receita pública. Tá, jóia? Então, aqui a letra D, a arrecadação. O lançamento, não se trata do pagamento, então, o lançamento aqui do crédito tributário, segunda etapa aqui da receita. Jóia? Liquidação. isso aqui não é estágio da receita pública, é estágio da despesa, que é a verificação do direito adquirido pelo credor aqui no nosso felpe. E a amortização não tem nada a ver, não é nem estágio da receita nem da despesa. Então, questão 37, alternativa D, arrecadação. Vamos para a questão 38, então, vamos lá. Questão 38 também, tá, pessoal? Questão 38 está na lei 4.320, no artigo 105. e lá no artigo 105, a gente tem lá quais são os grupos de conta que estão compreendidos no balanço patrimonial. Então, vamos lá. No caso dos entes da federação, contabilidade pública, os grupamentos de contas denominados ativo compensado e passivo compensado devem ser apresentados aonde? Vamos lá. mesmo que a gente não tivesse lido esse artigo ou tivesse passado batido na hora de estudar, bastava a gente pensar o seguinte, ativo compensado e passivo compensado, isso tem um cheiro de que está numa demonstração muito específica. Onde que a gente encontra ativos e passivos numa demonstração? No balanço patrimonial. Então, de cara, a gente já poderia excluir demonstração das variações patrimonais, a DVP. Balanço orçamentário, e bem, aqui a gente está mostrando uma situação do orçamento público, perfeito? Na nossa aula de resolução de exercício, nós mostramos a carinha de um balanço financeiro, de um balanço orçamentário, de uma demonstração de variação patrimonial e de um balanço patrimonial. E lá nós tínhamos os ativos compensados e passivos compensados. Essas duas contas, elas estão no balanço patrimonial. Tá joia? Então, são contas, ativo compensado e passivo compensado, que são contas meio neutras, são contas gerenciais de controle. A gente encontra esse conceito de ativo compensado e passivo compensado, é muito próximo, tem uma coisa muito semelhante, por exemplo, nas contas de instituições financeiras, elas também possuem. no impacta a posição patrimonial somente para fins gerenciais de controle, são contas de controle, ativos e passivos de compensação. Então, alternativa letra C, balanço patrimonial questão 38. Tá bem, pessoal? Muito bem. Então, com isso, nós encerramos rapidamente essa resolução comentada na prova do fim de semana. Espero que vocês tenham gabaritado a contabilidade geral e contabilidade pública e desejo muito, muita, muita sorte na jornada de vocês. Foi um grande prazer e até a próxima, pessoal.